Ah, Timão, podemos ficar com ele? Oi, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Studios. E eu sempre peço pra você fazer agora, senão você se esquece. Curta aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha, né? Porque isso aí você ajuda a fazer nosso vídeo subir, tá? E hoje aqui comigo, a nossa fera do dia, o grande Mauro Ramos. Ah, tudo bem, minha gente? Cara, que honra ter você aqui. Ah, poxa, honra é minha de estar aqui. Cara, você é um cara muito foda. E como pessoa, cara, você é um dos caras mais legais do mundo, falando sério. Porra, vou me atirar daqui de cima. Pelo amor de Deus. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Pô, muito obrigado. Imagina, cara. Prazerzaço. Cara, que, pô, a gente teve um conhecimento mútuo de uma forma muito fora do comum, né? Sim. Sim. Você na dublagem, e aí eu entrei, você ainda dublava aqui, mas depois você foi pros Estados Unidos. E a gente, eu naquela época, a mãe dos meus filhos estava lutando contra câncer e tal. Eu lembro, eu lembro. E a gente ficava conversando pela internet, porque você já estava lá no céu. É verdade. Engraçado como a distância às vezes aproxima, né? Aproxima. Meu avô, o velho Capitão Eugênio, dizia isso. Ele disse isso uma vez pro meu pai. A gente morava aqui em São Paulo, em Santana, e ele disse, Batista, eu vou embora, vou morar com sua avó lá em Belo Horizonte, porque não está dando mais pra conviver com vocês. Sabe, às vezes, muitas vezes, a distância aproxima as pessoas. É verdade. Aí eu ficava assim, eu tinha o quê? Sete, oito anos de idade, eu fico assim. Como? Coisa mais estranha isso. Não, isso numa época que aproxima como carta? É. Cartão postal. O que eu estou falando, disso que você falou da gente, foi no boom do ICQ, lembra? É, lembro. E o ICQ, a gente falava sempre, porra. Aí depois eu tive o privilégio de ficar na lista do seu pai, de e-mails. É verdade, aquela lista de... E ele conversava com a gente, mandava coisas. Era um mailing que ele tinha chamado Armazém do Chico, né? Exatamente. Onde ele falava coisas, nossa, como ele se queimou ali com aquilo, cara. Meu pai, ele não tinha filtro, né? É verdade. Então ele falava sobre futebol, falava sobre TV, falava e ele botava uns desabafos ali que... É verdade. E ali tinha desde você até o Sarney. Exato. E tinha o editor principal da revista Veja. E todo mundo da família, enfim. E ele acabava se esculachando sozinho, né? Ele falava como se estivesse falando só com a gente. É, exato. Porque ele não estava vendo o pessoal. Ele esquecia de quem. Exatamente. É verdade que você fez parte dessa lista, na época do e-mail. Exato, na época do e-mail. Olha só que coisa, Jago. Eu tinha que ficar esperando para dar três horas da manhã o remédio, o último remédio lá da mãe das crianças. E aí, bicho, eu ficava no computador, conversando, trocando ideias, essas coisas assim. É a época do e-mail, cara. Já é uma coisa vintage, né? Que louco, né? Exatamente. A gente já é vintage mesmo. Aliás, a minha filha é que chama. O senhor não é velho, o senhor é vintage. Eu falo, obrigado, meu filho. É bonito. É. Né? Bonito, né? Agora, vem cá, Maró. Você começou na dublagem em 89, foi isso? Foi. É, quando você entrou... Eu sou da... Você é do final da geração anterior à minha, que a gente conta, cronologicamente, as gerações na dublagem, da metade da década até a outra metade da década. Sim. Né? E eu sou... Eu cheguei em 89, já tinha começado dois, três anos antes, Marcio Simões, Marco Antônio Costa, Marco Ribeiro, muita gente, né? E depois, ao finalzinho, apareceu o Guilherme Briggs e... Eu sou contemporâneo do Hércules Fernando. Sim. Sim. Né? E o... Aliás, era muito curioso, porque entraram no mesmo dia e aquele crachá da Herbert Richards, a gente era seguidinho. Era eu, Sheila Dorf, Moisés Kostoski e Hércules, entendeu? E o Romeu D'Ângelo. Sim. O Romeu D'Ângelo, que entrava e saía, entrava e saía. Sabe o que o pessoal dizia que era Romeu D'Ângelo? Se eu vou falar, falo, né? Ah, você é que sabe. Não, é que o Romeu pode até ficar chateado, mas chamavam ele de couro de pica, porque ele ficava indo e voltando. Mas eu também sou meio couro de pica em dublagem, eu tenho fases que... É, que você some, vai embora. A dublagem se me enlouquece um pouco, assim, a... Porque é uma coisa de maluco. É coisa de maluco. Não leva a mal. Uma vez eu, aquela... Como os estúdios da Herbert eram grandes, né? Porque eram daquela fase de cinema... É, que você gravava todo mundo junto também. Exato. Tinha que ter espaço. Então tinha determinados momentos em que o seu personagem não estava no filme e você ia... Estava cansado, deitava lá nos fundos e ficava lá, dormindo às vezes, roncava. Marco Antônio Costa, então, tinha um ronco infalível, né? Tadinho, fazia plantão e melho e tal. E aí eu ficava olhando. Aí uma vez eu, assim, meio sonado, eu comecei a olhar e eu tinha uma visão que até então eu não tinha antes. Porque a gente chegava ali no estúdio e tal, no máximo a gente observava os colegas sentados lateralmente. Sim. E ia até o microfone, olhava a tela da televisão, o texto e tal. De trás, tendo a perspectiva, por exemplo, do monitor, eu achei aquilo ali uma coisa de louco. Porque você não sabe o que o cara está fazendo e você tem um ator ali numa bancada com o microfone na frente e faz... E as caras, né? As caras que as pessoas fazem, né? Pô. Né? Eu me lembro que tinha gente que ficava interpretando, se sacudindo, o seu Ronaldo, né? Ronaldo Magalhães. Ronaldo Magalhães. Ele ficava que nem uma cobrinha. O Damata pegava a caneta e, quando ele tinha que intensificar a fala, ele ficava mexendo com a caneta, assim, no ar, longe do microfone para não sair. Cada um tinha uma mania. E o fone era um fonezinho de... Não era um fonezinho só. Porque era uma coisa recente, o fato da gente trabalhar com um som guia original na hora de gravar. Porque ainda naquela época, ainda se fazia, na Delarte antiga, ainda se gravava filme em 16 milímetros. Aí eu peguei o 16 milímetros. É, mas era para... O cliente eram companhias aéreas. Era Varig. É. É. Então... Isso na Delarte. Na Delarte. Que era TecniSom ainda. Isso. Depois virou Delarte. E aí eu cheguei a fazer uns três ou quatro ali, mas era difícil pra caralho, meu amigo. Quer dizer, você tinha o áudio, ensaiava, 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 não tinha fone. Não, mas tinha sim, tinha. Não, não tinha o som original, porque o som apareceu, o fone apareceu pra você escutar a voz guia. Quando era só o loopzinho, aquela fita de 16 milímetros, você na hora de gravar você não tinha som. Você ia e gravava. Tinha um... E aí ia embora. Porra, eu achei aquilo difícil pra cacete. É, muito bom. Mas, bom, superei os obstáculos, porque tô aí trabalhando até hoje, né, nesse negócio. É, eu comecei em 83, era 16 milímetros, né, por isso que chama loop ou anel, né, porque o trechinho que você ia dublar cortava a película, colava uma ponta na outra e deixava aquilo no projetor rodando ininterruptamente. Errou no início, não tem volta, não. Tem que assistir aquela porra toda. Toda, aí pega do início de novo. E parecia aquela projeção meio de peep show, né, que era cheio de cabelo em volta. Sabe o que ficava com aqueles pelos em volta, assim? Era muito tosco, cara. Me lembra a primeira vez que eu fui na Ebers, que eu entrei e que eu falei, se a Ebers Riches é assim, que é o maior estúdio da América do Sul, como é que será o pior? Porque era muito tosco, assim. Levando-se em conta que era a Ebers Riches, né? Sim. O cara era tosco demais, cara. A projeção horrorosa, com um som péssimo, som bem ruim. Bom, foi a minha escola, né? É, e aí que a gente aprende. E eu me lembro, que eu estava falando agora de como você se situa, né? Eu me situo assim, era um 16mm, daqui a pouco veio o Matique, né, que era aquela fita, tipo um VHS grossão, assim, né? Um VHS profissional. Isso, exatamente. E que aí passou a ser assim, já tinha o Volta, Errou, Volta e tal, já era um pouco melhor. Daqui a pouco veio o DA, né? É, o DA, na frase de transição eu já dirigi a dublagem e aí veio para facilitar bastante, né? Porque a fita de DA tinha oito canais, sendo que os dois primeiros eram para o mixador. Então a gente tinha à disposição seis canais, que era uma coisa que a gente não tinha, porque era só, na Uma Tica a gente só tinha duas bandas sonoras. Sim. Né? A gente gravava em uma e se fosse gravar na outra em separada, apagava o áudio original. É, então você não tinha o, 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 exatamente. Aí era o chamado BD, banda dupla. Banda dupla, é. E era, o pessoal evitava o máximo, isso só quando era extremamente necessário. É, você guardava, você guardava a segunda, segunda pista, né? Vamos dizer assim. É, segunda pista. Para qualquer coisa que acontecesse, para alguém que faltasse. E o DA tinha seis canais. Nossa, era uma tecnologia. A gente tinha que fazer um mapa para o cara, é, esse está nesse canal, esse no outro. É, é. Agora, havia um problema, depois que eu segui, o primeiro problema, é, ele com a imagem, como ele era só de áudio, tinha que ter um aparelho referência com a imagem. E eles tinham que local, ou seja, tinham que sincronizar a minutagem para ele poder trabalhar e gravar ali. E aí era um sacrifício, né? Porque muitas vezes, é o que eu falo, não adianta. Sendo carrapeta ou computador, é máquina, companheiro. É, você está lidando com uma... Vai dar porcaria quando tiver que dar porcaria. Vai dar. E, então, aquilo ali sumia, coisa que você tinha gravado. Sim, sim. E aí aparecia em outro canal. Aparecia que o que? A porcaria do DA tinha vida própria. É meu pai que dizia, saiu da boca do ator, vai dar merda. É, é mesmo. Né? Deixa o ator com efeito especial. É coisa que eu adereço, que, né? Já botando para o... Indo para a TV, né? Aham. E é a mesma coisa isso aí, cara. É. É a mesma coisa isso aí. Não adianta, não adianta. Mas foi um grande aprendizado. Com certeza. Você demorou muito para aprender? Para aprender, eu não. Não demorei muito, não. Em dois anos e meio, eu já estava dominando. É, eu demorei dois anos também. Mas queriam que eu fosse diretor. E eu não tinha nem três anos completo, lá na falecida VTI. Aham. Com o Vitor Verbar. Sim, sim. Mas eu mesmo falei, não, pelo amor de Deus, que isso, cara. Ainda não tenho cabedal para isso, não. Não, e dirigir dublagem é muito punk, cara. Eu comecei lá, na VTI. É muito louco, é. E, aliás, foi um dos melhores filmes que eu dirigi, é dublagem, e um dos piores, foi lá na VTI. O melhor foi Nixon e Kissinger, que foi com o Drummond e com o Isaac Bardavi. E, cara... Imagina que o Drummond fazendo Kissinger, né? É. O contrário. Não, o Drummond fazendo o Nixon. O Nixon. E, aí, cara, foi um aprendizado do cacete. Foi ali que começou uma amizade da vida inteira com o Isaac Bardavi, né? Isso é o jeito Isaac de ser, né? Sim. Que ele aceitou gravar comigo, porque, naquela época, ele era um cara que aceitava, se ele não quisesse trabalhar com uma pessoa, ele não trabalhava. Ele dizia, não, não, não trabalho com esse aí, não. E eu comecei com ele lá na Herbert, porque, na primeira vez que a gente foi gravar, estava numa bancada e tal, e ele tinha mania de chegar e abrir os braços assim, ficar na bancada com os braços abertos. Lembra disso? Lembro, lembro. E fazia assim, né? É. E fazia assim. E afastando o pessoal, porque ele queria a voz dele centralizada. Não, para você que está nos vendo aqui, a dinâmica era o seguinte, era um microfone e um texto, tá? É. E tinha uma bancada em U, onde ficavam os fonezinhos ali plugados, e essa bancada era meio acolçoada, que era o pessoal, muitas vezes, se dava uma debulsadinha ali. Fiquei com cotovelo. É, você ficava com cotovelo, exatamente. Uma grossura só. É, ficava quase um calo aqui, né? Exato. E o Isaac, todo mundo queria ficar no meio, não só pela... porque a voz ia aparecer de qualquer jeito, né? Exatamente. Ia ser captado, mas no meio é muito melhor, você está com o monitor, a tela aqui, o textinho aqui, né? E ele se posicionava no meio, ficava com o braço assim e fazia assim. Exato. Na primeira vez ele fez assim e eu fui para o lado. Fui lá para a ponta. Aí eu, caraca. E eu tinha, como eu estava habituado a trabalhar com outros atores num só microfone, porque eu trabalhei em rádio, aí eu já, né? Com jogo de cintura eu já conseguia me centralizar no microfone. Mas na outra vez em que a gente foi trabalhar junto, que ele entrou e eu estava posicionado, eu falei, esse cara não vai me derrubar hoje não. Aí eu fiz assim. E finquei os braços na bancada. Aí ele foi, chegou, e ele não conseguia abrir. Aí ele olhou para mim, aí eu falei, vamos gravar? Aí a partir dali, cara, ele deu um sorriso e ficou meu amigo. Coincidentemente, ele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Ah, jura? 13 de fevereiro. Quando eu nasci, em 1961, ele já tinha 30 anos de idade, já tinha filho pequeno e tudo. E aí eu visitava ele, a gente conversava. Minha mulher, a Priscila, quando viu o Isaac pela primeira vez, que ela adorava a voz do Isaac, né? Ela tinha uma voz espetacular. E aí ela ficou assim, e aquele jeito Isaac de ser dele, falando, você é bonita assim ou ficou só para me ver? Ele com as mulheres, ele era insuportável. Ele era, meu Deus do céu. Completamente sem noção. Ele fez uns negócios lá que eu chamava ele no canto. Eu falava ele rindo com aquela grosseria e eu, Isaac, que isso, cara? Não faz isso e tal. E aí ele me ouvia. O pior era isso. Eu era 30 anos mais novo que ele e ele me ouvia. Eu fiquei 20 anos sem falar com o Isaac, porque ele aprontou uma comigo lá quando ele dirigia na Telecine. É mesmo, né? É. Nossa. E ele era contratado no programa do meu pai, né? É verdade, cara. E aí ficamos sem se falar um tempão. Depois passou o ano, fui fazer uma novela. E aí ele era do mesmo núcleo que eu. Aí eu falei, cara, ou eu dou uma virada nesse negócio, ou vai ficar um... Vai ficar um clima horroroso, né? Vai ficar um clima de merda. Eu falei, como eu sei que ele não vai fazer isso? Falei, a próxima vez que eu... Eu tava indo pra Delarte. Aí pensei assim, a próxima vez que eu encontrar com o Isaac, eu vou quebrar esse gelo. E dois dias antes tinha sido aquela grande reunião de elenco que tem antes de uma novela, que todo mundo se reúne, a direção, o autor fala. Quando eu chego na Delarte, a primeira pessoa que eu vejo. Isaac. Falei, Isaac, porra, boa reunião ontem, hein? Ele ficou, hã? Aquela cara de gavião dele, né? Filholhão de... Ele não esperava. Não esperava. Falei, pô, ótima reunião ontem, cara. A novela vai ser boa, hein? E tal, aí quebrou. É. Aí quebrou total. Aí depois ele chegou pra mim e falou, É, eu não sei direito o que aconteceu, que a gente ficou sem isso falar, né? Eu falei, eu sei o que aconteceu. Ele não lembrava. Claro que ele não lembrava. É lógico. Foi ele que aprontou, pô. Exatamente, pô. É aquele ditado que a minha mãe falava, né? Quem apanha não esquece nunca. Quem bate já esqueceu. Feito o Dias Gomes, que mandou meu pai... Demitiu meu pai da Rádio Guanabara. E aí, anos depois, o meu pai falou, Dias, não sei se você sempre... Eu? Eu demitiu? Eu demitiu? Chico, você me demitiu. É, engraçado. Você não lembra do que você me demitiu. Aí, teve uma situação dessa com o da Mata. O da Mata, desde que eu entrei, levou um ano só, um ano inteiro pra me escalar, pra fazer um papelzinho. E aí eu comentei com ele um dia, anos depois, eu falei, Pô, tu levou um ano inteiro pra me escalar, cara. Eu? Aí, não, não. Que isso? Eu, não. Não. É, você, sim. Primeira coisa que você me chamou pra gravar foi a era do rádio, do... Do Woody Allen, né? Do Woody Allen. Pô, pelo amor de Deus, cara. E era assim, quem bate, esquece. Esquece, exatamente. Quem leva o tapa, não esquece jamais. Não, e ele provavelmente, como foi o caso de Dias Gomes, meu pai comentou, você não se lembra que naquele dia você demitiu 10. Tava tendo uma limpa lá na rádio, negócio de orçamento. Você não vai lembrar, eu era um moleque, pô. Putz, prima. Entendeu? E a mesma coisa que o da Mata. Com quantas pessoas ele deve ter ficado um ano sem escalar? E não lembra. Nem lembra. Não tá nem aí. Agora o da Mata, eu vou te contar, era o melhor de todos, né, cara? Olha. Te falar uma coisa, cara. Eu, como ator ali, tinham vários bons atores. Mas eu admirava muito a naturalidade da interpretação do da Mata e do André Filho. O André Filho, cara. O André e o da Mata eram monstros. Eles eram da... O da Mata era da primeira geração, só que no finalzinho. O André já era da segunda geração. Mas, puta que pariu, meu Deus. Cara, o da Mata era fora. Interpretavam bem, cara. Não, e as vozes, né, cara? Porra. Com vozes assim. E o da Mata tinha uma voz assim, neutra, né? É. Que ela se adaptava em tudo, né? Exatamente. Qualquer cara que você botasse ali... O Garcia chamava de... Do feto ao cadáver. É. Dublava do feto ao cadáver. Ele, Júlio Chaves. É verdade, cara. Você não pegou o Pérez, Alberto Pérez? Peguei. Sim. Não quero saber de entender vozerio. Só quero... É. Feito um letreiro. Quando tinha aquele letreiro em Nova York, em 1930, ele falava... Eu não quero ouvir. Isso é pra passar, porque eu odeio quando traduz esse troço. Então vem aquela voz do locutor do nada. Eu não quero ouvir. Tá? Então tinha que ser assim, né? Era muito... Era. Perigo. Alta voltagem. Porque ele não queria ouvir. Ele não queria ouvir. E o Pérez era o famoso meu malvado favorito, né? Porque ele era um grandissíssimo canalha. Canalha mesmo. Mas era um cara de um carisma. Ele era de um carisma, cara. E o Milani me contando... Milani, se você não se lembra, ele fazia o Pedro Pedreira nas colinhas. É, exatamente. Pedra 90. Só enfrenta quem aguenta. Esse era demais. É, o Milani também é outro admirável ator na dublagem. Ele dizia... O Pérez dormia na hora que a gente ia dublar. E eu gravava tudo, do Magnum. E só de chegar pra ele, dizia... No final, acabava de gravar. Eu... Tá bom. Aí ele acordava. Não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E te dormia. Uma vez eu perguntei assim, por que que o Pérez só escala aquele mesmo, a galera era Marcos Miranda, Sônia Ferreira... Que é outro admirável, né? Porra, da Marta. Ele falou, cara, é porque é a galera que ele confia pra ele poder dormir. Exato. Então ele demorou dois anos pra me escalar. Por quê? Porque ele não ia botar um iniciante pra fazer coisa grande, porque ele dormia. Exato. Então era a galera que ele tinha o efeito pêndulo, né? Que ele ficava em pé, encostado na bancada. É verdade. E ele ia dormindo assim, ó. E às vezes ele acordava e falava, não tá bom isso não. E não tava mesmo. Como é que ele sabia? Sei lá, cara. Ele tava dormindo, cara. Sei lá. Eu acho que era espírito. Ele saía do corpo e ficava olhando, enquanto o corpo dormia. Sei lá. Cara, essas histórias. A gente é muito privilegiado, né? É. De poder ter pego essa... Você, como eu, foi apadrinhado do Mário Monjardim, né? Sim. O Mário me botou na dublagem, né? O Mário também me botou na dublagem. Porque você... Ele foi cumprir as férias de um colega nosso num programa que eu fazia lá na... Patrulha da Cidade. Quem não reage, rasteja. Cara, Patrulha da Cidade era um programa policial na Rádio Tupi? É. Ainda. Ainda existe? Desde 1962. Que eram casos de polícia que eram dramatizados... Eu cheguei a ser redator. Com radioatores. Mas era cômico, né? Era cômico. Film que é cômico, né? E aí era tudo ao vivo. Era. E aí Cordélia Santos, que é... Cordélia Santos. Lembra da Cordélia? Claro que lembro, cara. Cordélia trabalhava lá no elenco com a gente. Cordélia é bem nome de radioatriz, né? É verdade. Cordélia Santos, né? E aí ela chamou o monja que estava construindo mais uma casa e estava precisando de dinheiro para cobrir as férias desse colega que entrou de férias. E ali, sem eu saber, ela chegou e falou para o monja, ó, o monja dá uma oportunidade, ele faz uns tipozinhos bons e tal, de repente ele dá certo na dublagem. Ele me chamou três vezes. Na terceira, eu fiz um teste com ele, num desenho que nem lembro mais qual era, e que eu estava tão nervoso que a gente até esquece. E aí ele me pegou pelo braço e me levou até o superintendente, né? Que era o Ronaldo Richards naquela época. Era o filho do Eberson, né? É. E aí ele falou, ó, pode contratar, viu? Contrata aí, o rapaz está em futuro, o rapaz está em futuro. Bom, ele foi profético, porque eu estou até agora na profissão. E comigo, com o monja, foi muito semelhante à sua história, só que eu era muito ruim no início. Ah. Eu era bem ruim. E tinha feito teste com essa turma. Eu também não era bom, porra. Não, mas tem gente que já mostra um jeito ali melhor. Sim, sim. Mas eu era bem ruim. Eu já tinha feito teste com todo mundo. Thelmo de Avelar, da Mata. Thelmo. Todo mundo. Também é outro que eu. Sou muito grato. Thelmo era, nossa senhora. Essa turma toda. Thelmo, depois que eu passei no Rei Leão e o Silvio Navas quase me encheu de porrada no corredor da Delarte, o Thelmo falava assim, quando iam perguntar para ele, quem você acha que pode fazer esse papel? Aí ele, tem focinho? Chame o Mauro Ramos. Ele achava que eu tinha a voz de animal. Não deixa de ter sua razão. É, sim. Claro, né? Mas no meu caso, cara, aí o Barra da Vista falou assim, fica fazendo teste com esses caras aí, ninguém vai te arrumar nada. Estão fazendo pro forma. Você tem que conhecer o Mário Monjardim. Mário Monjardim dublava o Salsicha do Scooby-Doo. E o Pernalonga, né? Exatamente. E aí ele falou, tal dia eu vou estar lá, vai lá que eu vou te apresentar ele. Estavam dublando um desenho chamado Candy Candy. Sim. Não chegava a ser um anime, mas era um desenho japonês com aqueles olhões, sabe? Mas era todo meio classicão, um dramalhão, né? Sim. E aí o Monjard, pô, você quer fazer dublagem, cara? Você faz TV? Você faz teatro? E pra cá, pra quê? Falei, não, eu quero fazer dublagem. Aí fiz um teste com ele muito meia boca, assim, muito... Como era com a capacidade que eu tinha. Sim. Ele me pegou pelo braço, falou, vem cá. Entrou numa sala, chegou pra Helena. Ah. Secretária. Falou, Helena, você é o Herbert? Aí eu falei, Herbert? Tá, ele já vai te atender. Aí vem o Herbert, né? É. O Herbert, ele parecia um leão empalhado, né? Exatamente. Ele olhar frio. Ele não tinha um bom relacionamento comigo por vários... Não, com ninguém, né, cara? Ele era muito estranho. Ele era... Enfim. Mas aí... O Monjard falou que o Niso tá aqui... Tava precisando muito de voz jovem naquela época. Era muito carente de voz jovem. Né? Aí ele... 83? É. Pra caramba. É, não tinha. Só Carlos Marques. É, Carlos Marques, Cleoninho... Cleoninho. E tudo, gente mais velha. Exatamente. E aí ele falou, se tem alguma experiência? Eu falei, tenho. Tenho. Tenho, sim. Não tinha nada. Tinha feito dois filmes na Telecínica, foi desastroso. Aí ele falou, pode ir lá pra eu contratar. Falei, oi? O que? Contratou na hora, cara. É, foi a mesma coisa. Aí o Monjard falou, vai lá no DP, leva lá seus dados. Depois passa no estúdio e quero falar contigo. Fui lá. Ele falou, como é que você tá quinta-feira? Falei, peraí, porra. Não, você acabou de ser contratado. Você já faz parte do elenco aqui. Aí me botou fazer a super máquina. Super máquina. Lembra que passava no SBT? É. E eu me lembro que eu vi um dia desse, era uma voz de torre de comando. Alô, vou tal, tal, autorizado para... Ah, eu já fiz tanta coisa dessa. Pois era muito bom. E faz ainda, né? É fácil. Mas só que tem uma frescura dos colegas que é o seguinte. Ah, eu não vou chamar você para fazer vozerio. Ah, por quê? Não, você é o Mauro Ramos. E eu digo, é, graças a Deus, prazer. Pode me chamar porque eu vivo disso, pô. É o milho da galinha. Como é que eu vou pagar minhas contas, cara? Na dublagem você ganha no giro, né? É. É, exato. Se eu for esperar só para fazer protagonista... Já era. Não vai rolar. Exatamente. Claro, você vai fazer aqui, né? Mas é o grossão mesmo. Grossão mesmo. Uma vez... É coisa pequena. Uma vez eu vi o Garcia Júnior revoltado com alguém que estava começando, mas estava faturando mais do que ele. E ele dizia, como? Como é que esse cara fatura mais do que eu? Eu chego lá, vou para a bancada, fico 25 loops na bancada com a barriga pregada, ela não sai. Ele vai e faz uma mijadinha num estúdio, faz uma mijadinha no outro, no outro, no outro e ganha mais do que eu, pô. E é verdade. E é assim que a gente fala. Porque ainda tinha uma coisa antigamente que era o seguinte, que a primeira hora, era maior, né? É. Então você ganhava tanto para fazer a primeira hora e depois nas horas subsequentes era... Não que ia diminuindo, mas o valor da tabela... Ia diminuindo. A meia hora, cada meia hora você ganhava um pouco mais. Exatamente. Mas mesmo assim, se você fizesse duas horas, a primeira hora era tanto e já essa segunda hora era um pouco menos. Já era um pouco menos. Se que fosse 10 reais a menos, eu não lembro quanto era. Nem eu. Mas era um pouquinho menos, né? É. Mas como evoluiu, assim, eu acho que tecnicamente, né? Logicamente, hoje nós temos o Pro Tools, esses softwares que, porra, você tem ali 100 canais, né? É, você tem um número N de canais. Exatamente. É só você ter HD suficiente para esses canais. E tem, né? Então... Então, mas eu acho que mesmo assim a dublagem em si é igual, né? Sim, eu só sinto falta é da contracenação. É engraçado. Eu sinto, romanticamente pensando, eu sinto um pouco de falta, mas pela convivência. É. Mas você vê o resultado final igual, né? Assim. Sim, eu estou vendo gente que está começando nessa época que não teve o que a gente teve quando entrou, que era aprender com o pessoal. Porque você via... Você ficava vendo ali o colega trabalhando. Exato. Você viu os truques, né? Tudo. Que ele usava. Exato. E os legais. O modo. Não, e os legais falavam, ó, cuidado aqui. É, exatamente. Faz isso aqui. Os legais, né? Porque os fiados da puta que... É, os... E hoje em dia, hoje em dia, cada um grava separado. Então, não tem essa interatividade. Não tem. Não, e fora a parte social, né? Sim. Saia todo mundo para almoçar. Exato. Saia todo mundo para beber. É, exatamente. Um final de semana e um na casa do outro. Você não conhece mais as pessoas, né? Não. Não conhece. Mas você encontra ali na sala de espera e tal. Oi, como vai? Tudo bom e tal? Eu me lembro da Sônia Ferreira, falecida da Sônia Ferreira. Eu e Maria Helena Pader fomos há muitos domingos na casa dela para comer o famoso frango ao molho de limão, que era uma coisa que a Maria Helena levava quentinha para o dia seguinte, né? Maria Helena era muito figura, né? É. Ela era quase macabra, assim. Ela desistiu, né? O jeito... Quem imita ela perfeitamente é a Mônica Rossi, né? É verdade. É, aquele jeito. Com o cigarro, né? Com o cigarro. Mas ela desistiu também. Já estava com uma certa idade, né? O que eu acho legal é que esse pessoal tem o Semancol. Quando começa a ver que já está com deficiência, o reflexo já está pouco, já não está ouvindo tanto, eles automaticamente vão se retirando do mercado e pedem. Porque, cara... Não me chama para fazer muito isso, não me chama para fazer muito aquilo. Vamos pensar, olha só, dublagem, você tem que fazer seis coisas ao mesmo tempo. É. Para para pensar. Você tem que ler, você tem que enxergar, você tem que falar, ouvir, sincronizar... E interpretar. Interpretar. Tem mais. Adaptar. É. Né? Tudo ao mesmo tempo. E com esse ritmo frenético, né, cara? Porque a dublagem deveria ser um trabalho muito mais artesanal, né? Com a responsabilidade que se tem, que você está, cara... Porra, principalmente no filme live action, né? É. Você está interferindo no trabalho do ator, você pode ser melhor que ele. Aliás, tem muito... O pessoal diz que tem muito filme ruim que a dublagem melhora, né? Exatamente, exato. Mas quem disse que era para ser melhor? Você está interferindo na obra original. Aliás, não tem exemplo melhor do que as branquelas. Com toda certeza. Você fez também, né? Fiz. Você fez lá o policialzão. É, o chefe dos caras. As branquelas... Muito do sucesso das branquelas é para a dublagem. É por causa da dublagem. Porque é um filme trash. É, é. E nos Estados Unidos não tem essa repercussão toda. Nenhuma. Por isso que não vai ter o 2. É, exato. Entendeu? Porque lá passou, passou. Aqui virou um... Meu Deus do céu. Eu sou parado diariamente na rua. É. A... Uma atriz... Eu esqueço o nome dela. Que a Guilene Conte faz. Sim, sim. Que ela dublava no... Todo Mundo Odeia o Cris. Sim. Que fazia a mãe, né? Aham. E ela ficou consagradíssima por causa da dublagem do negócio. E a atriz comentou numa entrevista lá nos Estados Unidos, dizendo que ela, no Brasil, ela é top de linha. Ela é estrela. Porque todo mundo gosta dela. Mas grande parte desse sucesso dela vem da interpretação da Guilene. Uhum. Porque senão... A dublagem conta muito. Todo mundo odeia a Cris, mas todo mundo gosta dela, né? Gosta dela. E o pessoal usa até hoje expressões, né? Ah, meu marido tem dois empregos. Quer dizer, o mais usado, né? Aham. Que era que é um bordão da personagem. Sim. E a gente modifica. Sim. Mesmo. A gente modifica. O Nelson Machado fala uma coisa que é muito certa. que a dublagem se torna tão clássica quanto o filme. É. Né? É verdade. É verdade. Eu tive o privilégio de substituir, por força da tecnologia ultrapassada, coisas que da minha infância e da minha adolescência eu tinha verdadeira adoração. Como, por exemplo, eu adorava o trabalho do Enio Santos. Enio Santos, sim. Nossa senhora. E o Enio Santos, ele fez três coisas que marcaram a minha infância. Uma foi o Aristogatas. Ele fazia... Fazia o gato principal lá, né? O gato principal. E ele fez o Sr. Banks, do Mary Poppins, para o cinema. E ele fez o bruxo lá, falsificado do curso, do Se Minha Cama Voasse. Nossa, esse filme, cara. Eu devo ter visto umas dez vezes no cinema, quando era moleque. E eu acabei substituindo ele, porque ele já tinha falecido. Nossa. Na redublagem digital. É como o... Eu achei sensacional quando a Disney lançou o Blu-ray comemorativo do Mowgli, do Menino Lobo. E o Balu, me chamaram para fazer o Balu. Que foi o Pérez que fez, né? Foi, foi o Pérez. E... Mas o que eu achei legal foi o seguinte. A dublagem clássica do cinema, com todo o áudio, todo sambado, era uma das opções dentro do Blu-ray. Ah, você tinha duas opções. Você tinha aquela dublagem antiga com o Pérez e a dublagem... Isso é muito legal, cara. E a atual era com o mesmo texto do Thelma. Entendi. Eles transcreveram... Transcreveram. Entendi. Então foi... Acho que foi um Blu-ray que vendeu bastante. Agora eu vou te falar, a redublagem é uma sacanagem, né? Pois. Porque sabe o que vai acontecer? Vai acabar essas vozes daqui a um tempo, André Filho. Acabou. Acabou. Porque estão redublando tudo. Exato. Muita coisa que a gente fez nos anos 80 e 90... Sim, sim. Já foi redublando. E pra quem não sabe, qual o motivo da redublagem? São dois motivos. Primeiro, a parte técnica, né? Que às vezes o som... O áudio não dá. Fica mais barato o redublado que remasterizar. Exatamente. E também o problema de direitos, né? Porque muitos desses filmes, eles são revendidos, né? Então, exemplo, a Warner compra um pacote aí de filmes que era da Sony, sei lá. E aí, por causa da questão de direitos, tem que redublar. Exato. E tem gente que já morreu, que você não tem como nem localizar pra... Isso é uma grande pena, né, cara? É. E é por isso que quando alguém chega pra mim e diz... Ah, sua voz vai ficar eternizada. Eu digo assim, se for pra Disney, sim. Mas aí, daqui a 50 anos, você só vai ouvir a minha voz se você for lá na sede onde tiver as fitas matrizes das dublagens que a gente fez aqui. Porque no cômputo geral, a minha voz vai sumir. Com certeza. Depois de um tempo, vai sumir. Porque a dublagem também tem um fator emocional. As pessoas gostam da dublagem porque a dublagem lembra determinadas coisas. E o ser humano é saudosista por instinto, né? A gente acaba por tabela sendo... E a dublagem faz muito parte da nossa cultura, né? Faz. Faz muito parte da nossa cultura. Agora, quer ver uma curiosidade? Não sei o que eu lembrei disso agora. Aquele filme é a primeira noite de um homem. Sim. Com Dustin Hoffman. E ele foi redublado já há muitos, muitos anos. E o Damata fez a primeira versão, o Júlio Ságio fez a segunda. Eu estava vendo um dia desse. Ah, deixa eu ver com aquela dublagem antiga. Cara, sabe que eles misturaram as duas dublagens? Não brinca. Daqui a pouco entrava uma cena... Bum! O Júlio Ságio. O que é isso? Daqui a pouco voltava para o Damata. Ué? Juro? Às vezes, na mesma cena, uma frase vinha... Não sei o que houve ali, cara. Não sei se sabe o que estava ruim. O som. E não quiseram redublar o filme inteiro. Foram pegando três. E o outro. Caralho. Que coisa porca, né? É. Que coisa porca mesmo. É melhor redublar. Aquele... Eu tive um problema sério no início com aquele de Volta para o Futuro, né? Porque a dublagem era da TV Globo. Quem pagava era a emissora de televisão. Não era a distribuidora. Não, o distribuidora, na verdade, era a Globo. Porque a Globo, ela distribuía filmes também. Então, o cliente era a Globo. Era a cliente. É, o cliente era a Globo. E aí, foi gravada aqui em São Paulo. Sim. Vigiânio. Vigiânio. O Eleu Salvador fazendo... Eleu Salvador, exatamente. E aí, o Eleu, na época, quando a Warner foi lançar o comemorativo, o CD comemorativo, DVD, né? No caso. Aí, o som estava uma porcaria. E a Globo queria cobrar muito caro para a sessão de direito da dublagem. E aí, a Warner resolveu redublar. E acabou que eu fui fazer o que o Eleu tinha feito. Sim. Que era o doc do negócio. Então, muita gente foi contra. Ah, imagino, porra. É, e muita gente falou mal de mim pra caraca. Como se você tivesse culpa, né? Não tem, é isso. Só pega o rabuda, cara. O cara... O sujeito não quer, chama o Mauro Rã, porra. Cara, tem uma história com o De Volto para o Futuro, que são surrealidades dado que dublagem. Tem umas coisas muito surreais, né? Tem. E... Surreal já é o trabalho. Exatamente. Eu fazia Caras e Caretas, aquela série que passava de tarde na Globo. Eu fazia o Michael J. Fox. Exato. Aí, estou um dia assistindo a Globo, eles faziam um clipe de todos os filmes que iam passar. Esse ano, na Globo, faziam um clipe de todos. Falei, De Volto para o... Caralho, De Volto para o Futuro. O Globo comprou. Legal. Estou esperando, né? Estou esperando até hoje. Estou esperando até hoje. Daqui a pouco eu vejo chamada Tela Quente. Sábado. Acho que era sábado, né? Sei lá, o Super C. Tela Quente... É, acho que era segunda. Super Cine era sábado e Tela Quente era segunda. De Volto, eu falei, o quê? Semana que vem, já dublaram, né? Semana que vem, mandaram aqui para São Paulo e a Globo aceitou. Quer dizer, teoricamente, eles diziam, não, vamos manter a mesma voz, né? Exato, mas tinha Departamento de Cinema para isso. Tinha, mas não. Moda caralho. Foi... Tinha listagem, né? Nossa, eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal. Com razão, né? É, lógico. Aí você vê como tem essa coisa de voz oficial, né? Não existe isso. Não existe. De uns tempos para cá, eu fico esclarecendo as pessoas. Não adianta, eu não tenho... Olha, não nos pertence. Cara, um tira da pesada a um, Mário Jorge fez, Ed Murphy. Um tira da pesada a dois, Valdir Santana fez. É. Por que que no... Conan um, o Júnior fez o Schwarzenegger. Conan dois, o Moreno aqui em São Paulo fez. Então... E aí? Está provado que o critério não existe, né? Não, realmente não existe. Então, é... É, eu já substituí colegas, inclusive, que também já se foram. Isaac ainda estava vivo. Quando me chamaram para fazer o Tigrão, porque eles disseram que eles já não tinham voz para fazer. E eu sempre... Tigrão do Poo, né? É, do Poo. E eu sempre ligo para a pessoa, entendeu? E falo, ó, estou fazendo o teste e tal. Não, não, tudo bem. Já fiz o... Aliás, naquela série Harry Potter, eu fui o dublador, fora os principais, que mais trabalhei. Trabalhei em todos os filmes, só que fazendo papéis diferentes. Cheguei a fazer o Voldemort num... E cheguei... E no último filme eu fiz o... O Dumbledore. Sei. Entendeu? Então... E que alguém já tinha feito, né? É, que era o... Meu Deus. Faleceu há pouco tempo. Fez a voz do... Do... Do Peter Pan. O Lauro Fabiano. O Lauro Fabiano. O Lauro Fabiano. É. E não dá para imitar o Lauro, né? É, é verdade. Mas eu fiz uma coisa assim meio... Entre um e outro. Mas, pô, é... Essa coisa a gente segura uma rabuda federal, né? É, não. E agora com uma coisa que é muito boa na dublagem, que sem dúvida, né? Que temos os fãs hoje, né? Sim. Porque a dublagem hoje veio para o mainstream, né? Porque quando a gente começou, era uma coisa obscura, anônima e considerada menor. Como dizia o Alegria, eram astros que despontavam para o anonimato. Que Alegria? Alegria era um comediante. O Alegria, lógico. O Alegria tinha frases sensacionais. É. Na época da Tupi, Rede Tupi, que a Tupi atrasava pagamento seis meses, né? É. Tem um dia que ele chegou e falou, gente, pagamento saiu. Saiu, mas não sabe quando volta. E o Alegria era o melhor exemplo de gente que, cara, numa mesa de bar, ele dominava. É verdade. Entrava em cena, ele afundava. Ele não tinha o menor carisma. É. Impressionante, né? Meio que tremia, não conseguia dizer o que eu tenho direito. Impressionante isso. Incrível, né, cara? E eu lembro da frase dele até hoje, que o dublador, eu acho, que desponta para o anonimato. Justamente quando ele disse que você estava falando naquela época. E ele tentou a dublagem também, pô, voltar e falar, não, cara, eu, porra, acabei de vir a dublagem agora. O que você fez? O cocheiro. Oh! E nem na dublagem ele... Eu já adorava ele, mas ele dizia, nossa senhora, é muito ruim. Oh, meu Deus do céu. Alegria não dava. E você viu, o apelido dele, Alegria, era justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Agora vem cá, você lembra qual é o teu melhor trabalho que você considera, assim, mais pá? Eu posso te dizer o trabalho mais difícil, que foi Shine. Ah, que era o Geoffrey Rush, né? Geoffrey Rush, que é da vida do David Helfrich. Que é pianista, né? Ele ganhou o Oscar, né, com esse filme. Helfrich foi. Porque a composição dele é fantástica e a gente sabe qual é a dificuldade. Naquela época não tinha essa de protus, porque quando eu gravei não tinha protus. É, sai pronto do estúdio, né? E se eu errasse, eu tinha que voltar tudo. E ele falava, reagia, falava e continuava falando, tipo assim, 35 segundos direto. Sei. Então era uma coisa desafiadora. Eu suava nas mãos, assim, de pingar. Imagino. Quem dirigiu, você lembra? Quem dirigiu foi o da Mata. Foi o da Mata. E olha, vou te contar. Foi desafiador e eu acho que toda vez que eu vejo, eu fico assim admirado. Caraca, como eu consegui fazer isso. Agora, engraçado que dublagem é uma demanda tão grande de coisa que a gente faz, que sempre que perguntam assim, qual foi o seu melhor trabalho, você vai lembrar de uma coisa dessa. Aí eu vou, né, a gente sempre vai também muito nos que fizeram mais sucesso. Exato. Agora são tantas coisas incríveis que a gente faz no dia a dia. Tipo assim, você vai fazer uma participação no, sei lá, CSI. Aí você faz aquele vilão daquele capítulo que é um ator foda, um personagem, porra, incrível. E é uma coisa que quem viu, viu. Foi embora. Passou ali, quem viu, viu. Não fica. Exato, não fica. E quantos trabalhos desses a gente fez, né? Poxa, pra caramba. Que às vezes a gente nem lembra. Acontece muito isso, você está vendo um filme. Muita gente. Você está vendo um filme e fala, engraçado, acho que eu já vi esse filme, cara. Daqui a pouco não aparece a tua voz ali. É, exato. O pessoal lá em casa, eu trabalhando e... Pai, você fez esse filme? E eu olhava assim o filme. Não, não fiz não. Daqui a pouco... Poxa, pai, olha aí a tua voz. Porque a gente não lembra. É muita coisa. É muita, eu sempre digo pro pessoal que a vantagem que eu tenho com relação a Sir Lawrence Olivier é que eu fiz infinitamente mais personagens do que ele a minha vida toda. Mas isso com toda certeza. Agora, ele tem um talento excepcional, que eu nem me comparo. Mas com relação à quantidade, todos nós na dublagem... Meu pai tem 209 personagens, eu tenho muito mais que ele. Muito mais, pode ter certeza disso. Pode ter certeza. 209 e não contando com os tipos que ele fez pra chanchada. Não, e pros outros, né? O Zé Bonitinho, por exemplo, é a criação dele. Exato. Do Jorge Loureiro. E fora os outros, tem o Coalhada, tem a mãe do Coalhada, tem um amigo do Coalhada. Tudo criado por ele também. Exatamente. Eu gosto muito de assistir filme com ele, em que ele faz participação. Zé Trindade. Nossa senhora. Zé Trindade. É. Ah, se ela me der a fibola. Entendeu? Mulheres, cheguei. Cara, eu trabalhei com o Zé Trindade. Eu trabalhei com o Zé Trindade em Chico City, quando era em preto e branco ainda. Ah, sim. E ele fazia uma espécie de um sacristão que vinha assim com uma lista, isso aqui é uma lista de doações, aí vinha aqui a cebola e cobertor, e tem aqui uma Lamborghini. Pra que essa Lamborghini? É pro padre. E o tempo, né? É. E o tempo dele, né, cara? E quando eu vi a escolinha lá, que eu fui um consumidor da escolinha, né, cara, Walter Dávila, por exemplo, vá ser bom assim no raio que o parta. Não tem igual, né? O cara sabia, como ele sabia trabalhar tempo de piada. Não, ele levantava e dizia, às vezes, uma palavra, né? Uma palavra e todo mundo caía na gargalhada. Walter Dávila era foda. Porra. Meu pai fazia um personagem que era o Gastão. Sim. Que era o pão duro, né? Exato. E ele fazia a voz do Walter Dávila. Que o pão duro, eu sou controlado. É, eu volto também, filho. É de lá uma árvore e tal. Aí teve um dia que ele botou o Walter Dávila pra fazer o irmão do Gastão. E o Walter Dávila querendo imitar. Não imita, não. É sua voz, eu que tô te imitando, você não precisa fazer voz. É só se eu falar como você... Vem cá, e o pior, você lembra de algum trabalho? Porque a gente, como faz muita coisa, faz muita coisa pior, ruim, né? Ah, sim. Né? Peraí, eu vou lembrar o pior. Vou lembrar o pior mesmo. É... Eu não sei. Bom, o Alzheimer me pegou agora. Enquanto você pensa, eu vou dizer o meu pior. Quer dizer, que eu lembre, né? Principalmente que foi uma coisa muito... Lembra aquele filme A Fortaleza? Sim. Passava no SBT, que era um grupo de uma professora com um grupo de crianças, que ia fazer uma excursão no morro e vinham uns caras com máscaras de palhaço e sequestrava todo mundo, era um filmaço, um filme sério, tenso pra cacete, né? Foi dublado na telecine de direção do Gonçalo. Eita! Gonçalo, nisso, Gonçalo, me pode oxe de... Gonçalo era um uruguaio que não era ator, não era diretor, não era porra nenhuma, mas dirigia na telecine. Ora, cê pode, pode, cê não pode, não me foda. É, cê pode, pode, cê não... E era sempre pro dia, né? Nisso, me pode oxe. Hoje não, Gonçalo. Hoje não, Gonçalo. Porra! Eu fiz um garoto de oito anos, tudo bem, nessa época não tinha criança que fazia, né? Era o oberdão e só. Muita mulher fazendo criança. E mulher fazendo criança, ficava aquela coisa de... Olha, vamos, senhor, né? É verdade. Ficava uma coisa meio assim, né? E os poderinhos infantis eram... Passa bola! É, passa bola! Não, e criança antigamente, em dublagem, falava tudo certo, né? Olha, vamos, deixe o impós! Aí, tô lá fazendo um moleque de oito anos de idade, daqui a pouco, ele me volta pra fazer um outro, de treze. Eu não tenho duas vozes de criança. Não. Entendeu? Não. Então, ficou o garoto de oito, com a vozinha, né, que eu fazia, o Caverna do Dragão, fazia o Willy Cat, e eu tive que fazer minha voz normal pro de treze. Cacilda! E detalhe, teve uma hora que um contracionava com o outro. Ah, com você aconteceu isso também, né? Caralho, isso ficou ruim demais. Então, quando passa essa fortaleza... Viu? O fato de você falar me lembrou... Caralho, isso não me esconde debaixo da... Ainda bem que o SBT não reprisou essa novela. Era de uma órfã. Os pais morriam num acidente de automóvel e ela ia morar primeiramente com a tia, que era milionária. E aí me colocaram pra fazer o mordomo. E eu fiz, era um contraponto cômico na novela, aquela coisa toda, e ele era amiguinho da órfã. Aí a tia falece. E aí vai fazer o quê? O núcleo da tia acaba. E quem dirigia era o da Mata, inclusive. Aí o da Mata falou, ó, infelizmente, a partir dos próximos episódios você não está mais, porque o núcleo acabou. Falei, tá legal. Ok. Tinha outras coisas pra fazer. Um dia ele me chama no telefone e eu, ó, o Gordo, é o seguinte, o SBT tá chamando você pra trabalhar, o mordomo voltou? Não, não. É pra você fazer o avô da garota, porque é um ator que você já fez em três novelas, eles querem que você faça. Eu falei, porra, eu vou e faço, é dinheiro, mas, caraca, e se o mordomo voltar? Ele falou, ah, eu boto outro. Ah, ok. Aí eu fui, fiz o ator, fiz o velho. Já tô imaginando. Chegando, faltando, sei o quê, 20 capítulos pra fechar a novela, aquele núcleo de empregados é aproveitado dentro da casa do velho. E ele não botou outro. E o SBT não queria. Porra, que legal, o dono do filme. É, ele ligou pra lá e o cara dizia, não, bota o Mauro. Não, mas bota o Mauro, é personagem dele. E aí eu passei a contracenar comigo mesmo. Uma coisa, assim, horrorosa. Eu tenho uma vergonha disso. É, dá vergonha, né? Dá vergonha, né? Dá vergonha alheia. Dá. Alheia, não. Dá de você mesmo. É vergonha. É vergonha alheia de você mesmo. Que isso, cara? E aí eu tentando fazer uma coisa mais velha pro velho e uma coisa mais jovem pro velho. Cara, que coisa horrorosa que ficou aqui. Não, quando você é escalado pra uma coisa, mesmo que não seja uma coisa absurda dessa, de dois, né? Que não é pra você, cara. É muito foda. Uma vez eu cheguei na VTI, o Valdir Santana dirigindo. Ah, sim. Ele falou, Niso, eu tenho um cara aí pra você. E ele me ligou, assim, tipo, 10 horas da noite do dia anterior. Eu devia ter sido, assim, o quinto da lista dele. Sim. Fulano não pode falar. Ah, vou chamar o Niso. Ele falou, você pesa um pouquinho a voz, que é um cara, assim, que deve ter uns 40 e poucos anos. Eu tinha... Minha voz sempre foi muito jovem, né? Sim. Beleza, quando chegou lá, não era 40 e poucos, o cara tinha quase 70. Putz. E falei, ah, mas você é um personagem cômico e tal. Você leva ali, né? Não, é um personagem sério lúdico. E que era o cara no seu leito de morte. Ah. E falando com a mulher. Minha velha, não sei o que. Mas ficou uma coisa tão ridícula, cara. E o pior, ficou fixo na série. E eu tinha que ir pra lá fazer essa porra desse velho, cara. Sabendo que tava uma merda. E o pior é o seguinte, o Ionei, fazendo um cara jovem, eu acho que ele se enganou. Ah. E trocou os personagens. Ele deve ter trocado, entendeu? Meu Deus do céu. Que era pra... Um tá fazendo o do outro. O do outro. E dublagem acontece muito isso. Sim. Ah, falar em personagem assim, em duas novelas que eu fiz, os meus... Nessas duas novelas, os meus personagens tiveram derrame. Numa, eu passei o resto da novela até o final, indo lá pra gravar e fazer. Querido, tá pagando. Vamos. E o outro tinha uma vantagem, o público ouvia o que ele pensava. E aí eu ia lá... Então não tinha boca, né? É, não tinha boca. Não tinha sincronismo, né? Não, era só, opa, entro aqui e saio aqui. E pronto, era muito mais... Olha, facilita a música. Pelo amor de Deus. O que aconteceu comigo que é semelhante ou não, porque é uma coisa até curiosa que as pessoas não sabem. Eu fiz um personagem numa série, um advogado, só um capítulo, né? Acabou, acabou. Daqui a pouco eu me chamo, uma semana depois. E era só aquele trailerzinho que aparece anteriormente na série tal. E aquilo é, toda vez, aquilo é dublado. Eles não pegam o que tá pronto. Pra botar. E aproveita. Você vai lá e dubla aquilo. Eu fiquei durante três meses indo lá só pra falar. Você tem razão. Uma coisa assim, sabe? É, eu também fiz isso. Falei, caralho, muito louco pra fazer essa porra, cara. Era um estúdio longe. Eu tinha que ir de metrô, porque não tinha onde estacionar. Tinha um tal de uma série Arrow. Arrow? É, em que eu só ia pra fazer a abertura. Que eu fazia, no primeiro e segundo episódios, eu fiz o cara do telejornal. E eu só ia lá pra dizer, fulano de tal está vivo. Pronto, acabou. Tchau. E você não pode fazer outra coisa na série, né? Não pode. Não dá pra fazer, porque a tua voz é aquela. Você fica preso aí. Tem personagem bom que não vão te chamar por causa disso. Exatamente. Agora, quando eu falei que a dublagem evoluiu, a gente sempre vai muito pelo viés da parte técnica, né? Que realmente... Agora... Porque os filmes mudaram também. Porque a dublagem, antigamente... Tem uma coisa que eu sempre falei nessa entrevista, as pessoas querem me matar. Que é... Tinha o que eu chamo de dublaguês, né? Ah, sim. Que é um idioma que só se fala na dublagem, né? São frases, só se fala em dublagem e tal. Antigamente era assim, porque os filmes eram falados de uma forma diferente. Exato. E veio a galera do rádio teatro, os pioneiros da dublagem, eram o pessoal do rádio. Do rádio. E no rádio tinha uma lei não escrita, vamos dizer assim. Que o rádio ajudou muito a ensinar o brasileiro a falar. Sim. Porque o brasileiro sempre foi um povo muito humilde, com um percentual de analfabetismo enorme e culturalmente muito limitado mesmo. Com dificuldade. E as novelas de rádio, os programas de rádio ajudaram muito o brasileiro a falar de uma forma melhor. Então tinha esse esmero de ter que se falar tudo certo. Então tem essa coisa do deixe-o. Eu ainda peguei isso. Sim, eu também peguei. Fazendo um cara de rua, um malandro. Não, não, não. Você não pode falar deixe-o em paz. Tem que ser deixe-o em paz, porque você tem que falar o português correto. Mas esse cara não fala português correto. Exato. Você não podia falar nada com relação a droga ou uma palavrão. Não, nada. Você não podia falar a palavra droga. É, exato. Era contrabando. De quê, exatamente? É. Droga. Tráfico é uma coisa, contrabando é outra. Outra. Não podia falar tráfico, né? Não, e mesmo essa preciosidade de se falar de uma forma. Eu acho que a dublagem soltou muito, né? E acho que com a própria renovação do elenco também, né? Que aí saiu esse pessoal. Historicamente, a primeira geração é bem característica de rádio. A interpretação é radiofônica. E é a galera que veio, falou, vamos fazer dublagem? Vai ter dublagem? Então, chamar o pessoal do rádio. Do rádio, porque... É o pessoal que sabe interpretar com a voz. Com a voz. E que não se mexia. Exatamente. Para não sair no microfone. Exatamente. Mas a tradução de muitos termos vinha da década de 30, cara. Sim. Por causa do rádio. Daí do blagueiro. Essa coisa do tira, chamar o policial de tira, era um negócio da década de 30. Que se chamava assim. Se chamava assim. Sabe por quê, né? Porque era na ombreira do policial, tinha aquelas tirazinhas que era a patente, né? Você ia numa delegacia e o lugar onde descansava o policial era chamado de tiragem. Estava lá na porta. Exatamente. Porque tira, então, chamava de tira. Mas só quem chamava de tira era policial, X-9 e bandido. Porque era um jargão do meio. Sim. Né? Aí se manteve isso, né? Aí no final, no final dos anos 60, início dos 70, que ali por 72, as novelas estavam fazendo sucesso com uma interpretação menos radiofônica, menos Glória Magadã e mais Dias Gomes, né? E ali começou a entrar alguns profissionais que trouxeram o naturalismo para a interpretação. Sim. Que foi a época do Duda Mata, entendeu? O Juraciara, André Filho. E entrou também alguns locutores com vozes poderosas, com Márcio Sextas e tal e tal e coisa. Mas aí a interpretação da dublagem foi acompanhando a variação da interpretação de televisão. Sim. Porque a televisão passou a ser... E os próprios filmes também foram mudando, né? Foram. Você vê um filme dos anos 50, nos 40, eles falavam de um jeito meio assim, né? Pô, vai fazer uma comédia chamada Screwball da década de 30, 40, com o Cary Grant e Catherine Hepburn fazendo... É rápido pra cacete! É, e falava de um jeito meio assim, né? Era um jeito americano de se falar, falava de um jeito meio assim, né? Caraca, imagina! Imagina a gente dublando isso em português. Pois é. Então tinha que adaptar e reduzir e era... Acabava tendo o dublês, né? Dublaguez, né? Dublaguez. É, que é uma língua que é o... Aí ao longo do tempo... Que frases que só se dizem em um filme dublado. Exato. Agora, a partir da década de 90, que aí já estava, metade da década de 90, já estava na quarta geração de profissionais que entraram, aí a coisa começou a ficar mais naturalista mesmo. Ou seja, a própria dublagem de São Paulo, porque a dublagem de São Paulo ainda era mais careta ainda, porque era a galera do rádio teatro de São Paulo. Sim. Então era uma coisa... O Garcia Neto era aquela verdade que tinha aqueles édores, né? Exato, é. E tal. E era mais quadradona, né? Sim. Mesmo nos anos 80, de São Paulo, era muito mais quadrada. E renovou, cara. Agora, na dublagem de São Paulo é... Naquela... Pau a pau, né? Dessa época da IC, por exemplo, e é uma frase que eu digo pra todo mundo, que é o seguinte, na dublagem ele não inventa mais nada. Os pioneiros já inventaram tudo. Tem dois camaradas naquela época, irmãos, Olney e Older. Olney e Cazarré. Caraca, bicho. Aquilo ali foi uma grande revolução para os atores que faziam animação. Porque o que eles fizeram, numa dificuldade tremenda como era a tecnologia naquela época... Olney e Cazarré faziam o corintiano na escolinha. Isso. Aquele ruivo. Ele era foda. Muito, muito. Dublava o pica-pau, né? É. E, cara, eu vi coisas sensacionais dele. Mas na parte, assim, de quando tinha filmes mais de gangue e tal, era uma coisa mais quadradona. Era muito quadradona. Exatamente. E na BKS também tinha um som horroroso, né, cara? Eu lembro que... E falo isso sem o menor problema. Tubarão, por exemplo, o filmaço do Spielberg, os caras em pleno oceano. Aqui. Paga que tu via que era gravado numa sala, né? Sim. Parecia que o cara tava num container de metal, né? Joga a corda. Joga a corda aqui. Eu acho que a gente passou por várias modificações na dublagem tecnológica. Isso é um privilégio muito grande. Isso é um privilégio muito grande. É como outro dia eu disse pro Márcio, outro dia, já tem anos, que eu disse pro Márcio Simões que a gente, na dublagem, a gente tá sempre se modificando por causa de tecnologia. E ela vai mudando por causa de tecnologia. E a gente tá sempre numa enorme fase de transição. Sim. Desde a década de 70, a gente tá sempre numa fase enorme de transição. É, que fica durante um tempo, né? Daqui a pouco, muda, né? Muda, e a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, para de trabalhar, ou não é mais chamado e tal, e a gente tem que se adaptar. O Damata e o André foram pessoas que vieram do rádio e que, até então, trabalhavam da quela forma radiofônica, né? Imperiosa de interpretação. Sim. Mas foram se adaptando. Foram. Foram se adaptando e entraram na coisa mais naturalista. O Damata, ele foi a Tormirim na Rádio Nacional, cara. Olha só. A Tormirim. Grande figura. Aliás, tem o que tem de a Tormirim na dublagem também, né? É verdade. O Nelson Machado foi a Tormirim. Foi, foi. O Celton, né? O Celton. Eu cheguei a trabalhar humildemente com algumas coisas com o Celton e eu ficava assim, maravilhado. É. Porque o Filha da Mãe... O Celton era foda. Filha da Mãe, dublava até de costa o Filha da Mãe. É, e criança, ele era muito prodígio na dublagem, ele era... Nossa. Muito prodígio mesmo. Na hora de cá, você prefere assistir dublado ou no original? Olha, eu não tenho esse problema, não. Eu assisto tanto no original quanto no dublado. Mas eu, lá em casa, a gente tem um sério problema que já foi resolvido, que é o seguinte. Minha mulher foi tradutora de legendagem aqui em São Paulo durante muitos anos. E de dublagem também. Sim. E ela, quando a gente assiste o filme legendado, ela detesta, porque ela fica o tempo todo trabalhando. Ela fica, nossa, mas por que isso? É o meu caso quando vejo filme dublado. E é a mesma coisa comigo. Ela prefere ver o filme dublado e eu estou, enquanto a gente está vendo, eu fico assim, nossa, mas que escolha foi essa? É, você vê dirigindo, né? É a decoração de voz essa porra. Você vê dirigindo, né? Exato. Eu não costumo falar do trabalho de colegas porque eu acho que, eticamente, eu, como dublador, não devo falar, fazer críticas ao trabalho de colegas. Às vezes eu faço um comentário quando me pedem alguém com intimidade, tudo, né? E a gente fala. Agora, quando eu era diretor, eu falava, porque faz parte da profissão, né? Ah, lógico. Você tem que saber, tem que conhecer o desenvolvimento dos colegas para poder escalar. E, bicho, você quando passa a trabalhar em dublagem, você não perde essa coisa, porque você fica assistindo um filme dublado e você fica criticando, você fica trabalhando. Você não tem como você se abstrair ali, né? Se distanciar, né? A Priscila, minha mulher, falando assim, amor, eu pensei que você estivesse com algum problema de doença e tal. Eu falei, por quê? Porque quando você vê o filme, você fica acompanhando com a boca em determinados momentos. Sei, sei. Aí eu faço isso, ela faz. Fica uma coisa muito esquisita, cara, muito estranha. Ah, imagina. E a gente faz isso sem perceber. Lógico, lógico. Sem perceber. É uma coisa automática. É, é. É por isso que eu não faço, eu vejo o filme, mas eu tenho que me conformar de que tem filme que eu vou trabalhar mesmo. É lógico, pô. Eu prefiro ver dublagem legendado por dois motivos. Primeiro que, como eu vim da época, como você também, que gravava todo mundo junto, você ficava o dia inteiro dentro do estúdio ouvindo aquelas vozes. Aí você quer chegar em casa para relaxar, ver um filme, você não quer ouvir aquelas vozes. Sim. E há um jeito também de se falar, que a dublagem, por mais natural que seja, tem um jeito, né? Exatamente. De se falar. Então, filho, eu quero ver o De Niro, eu quero ouvir a voz do Robert De Niro, pô. Isso não diminui a dublagem de forma nenhuma. Não, não. Sacou? Não, porque tem muita gente que pensa assim, mas não diz. Diz, não, eu só vejo dublado, porque eu sou profissional da dublagem, né? Não tem problema nenhum em dizer isso. Eu prefiro ver com legenda. Eu também não. Quando eu era diretor, o pessoal perguntava assim, você, para se distrair, não ver filme nenhum, não, né? Eu falei, claro que não. Eu passo o dia inteiro falando, interpretando. Por que eu vou ver filme dublado? Pois é. E eu ainda tenho um outro caso que é mais ou menos semelhante da tua mulher, que a minha mulher, ela foi criada nos Estados Unidos. Então, a dublagem não faz parte da cultura dela. Sim. Entendeu? Então, ela acha muito estranho o filme dublado. Que ela cresceu assistindo filme em inglês, sem ter legenda, sem nada, né? E ela vê sem legenda, sem nada. Ela ouve o inglês como se fosse português, para a gente. E a mulher também, a mesma coisa. Exatamente. Então, ela acha muito estranho o filme dublado, sabe? Que é aquela boca que mexe bem o sincronismo mesmo, mas às vezes não é. É, você botar um idioma completamente diferente do idioma original, tem um movimento labial que não tem nada a ver com aquele idioma que você está falando. Help, tem coisa pior do que help? Não. Help, socorro, não encaixa. Não tem como encaixar. Isso vai mudar, não tem como... É por isso que em alguns filmes antigos você vê a CUDA. É. Por quê? E mesmo assim não dá. Mesmo assim não dá, cara. Lab, laboratório, é uma sílaba contra cinco. E quando o cliente quer que você fale laboratório em lab? Outra coisa, exército dos Estados Unidos. Ah, todos os generais dos exércitos dos Estados Unidos. US Army, né? É. US Army, exército dos Estados Unidos, não dá. Não dá. Não dá. Aliás, tem uma história boa, tinha um grande dublador aqui de São Paulo, não vou dizer quem é por questões éticas. Sim. Que ele tinha um probleminha com bebida, né? Ah. E aí ele saía da IC, acabava o trabalho, ele ia para um barzinho ali na esquina e enche a cara. E aí ele já estava lá há umas duas ou três horas lá e ficou faltando uma fala dele. E tinha que entregar o filme, naquela noite não tinha como. Correram lá e falaram, volta aqui que a gente tem que ter uma falinha para você fazer. Ele chegou lá, o filme impecável, que ele era o primeiro time. mas uma fala no filme ficou assim, presidente dos Estados Unidos, uma falinha. Mas deu, deve ter. Quem junto deve ter falado, que isso? Você passou, porque continuou, não é? Deu aquele, tipo... O que aconteceu com a fita? Cara, tem muitas histórias sensacionais, né, cara? É, a gente... Eu sugeriria a você, numa oportunidade próxima, você reunir uma turma num local, entendeu? Que a gente ficar trocando ideia, falando bobagem e tal. Não, vamos fazer aqui. Aqui a gente faz um programa, chama Mais Dois. Exato. E para ficar contendo essas histórias. Porque cada um, com certeza... Tem coisas variadas. Vai ter uma história dessas para contar. É, eu gosto disso. A gente não tem muito contato ultimamente, né? A verdade não acabou, o contato acabou. Então... Contato acabou. Agora, mudando de pau para cavaco... É, como dizia o monge. Eu acho que o Rei Leão, para você, o Pumba, deve ter sido um momento... Foi o marco. Cara, eu acho que o Rei Leão está entre os dez filmes mais incríveis da história do cinema. O primeiro, a animação. Cara, é um filmaço o Rei Leão, cara. É redondinho. Que roteiro. Que é Hamlet. Você sabe que é Hamlet. Eu sei, claro. É uma adaptação de Hamlet. E olha, foi uma honra. Foi o primeiro teste que eu fiz para a Disney. Para a personagem da Disney. E eu estava disputando com o Silvio Navas. É, o Silvio Navas era forte. E o Silvio, quando soube, me pegou no corredor. Era outro malvado favorito, né? O Silvio, né? Nossa. E ele dizendo... Como é que negócio é esse de você ganhar de mim, garoto? Não sei o quê. Eu tinha o quê? Eu tinha quatro anos de dublagem. Aí eu falei... Ué, não reclama comigo, não, cara. Reclama lá com a Disney. O cara fica puto consigo, cara. É, cara. Eu não entendi nada. Depois, ele foi me dirigir na redublagem dos Apuros de Penélope, da Hanna Barbera. Era o Tião Gavião, né? O Tião Gavião, que eu ia fazer, porque o original, o Arthur Costa Filho... Arthur Costa Filho. Ele falou... Ah, não estou cansado. Não quero mais, não. E tal, não sei o quê. E aí me chamaram para fazer. Aí eu fui lá e ele é que dirigia. E ele fazia a voz também daqueles irmãos gêmeos, né? Que eram os acertos. É, eram os capangas, né? Então, ali parou aquela coisa indigesta dele comigo. Que aí a gente conviveu semanalmente. Mas foi uma coisa, assim, muito estranha. E realmente foi um marco para mim. Até hoje eu tenho aqui, ó. Ó. É o Pumba. É o Pumba? Olha lá. Caraca, velho. É o Pumba. Que show, hein? Foi o meu primeiro personagem com repercussão. Você me chamou a atenção. Eu imagino por quê? Porque o bordão do Pumba, Hakuna Matata, é sensacional, né? Sim. Que é uma frase muito sonora. Sim. E teve a música... E por que Hakuna Matata? Porque o Telmo não queria cu. Porque era um filme para criança. Então, a gente foi obrigado a falar e a cantar Hakuna Matata. Caramba, que coisa, na boa. Amo o Telmo. Cara, ficou 25 semanas em cartaz. Eu amo o Telmo demais, um gênio. Um anúnciozinho naqueles classificados. Aham. Entendeu? E escrito Hakuna Matata. Mas, bicho, era uma sílaba no meio da... Porra, bicho. Mas era a visão dele, né? É, é isso que fala. Aquela coisa antigona. Exato. Era sensacional. Não, o Telmo era um gênio, cara. Uma adaptação maravilhosa. Agora, completamente louco, né? Mas, completamente peidado das ideias. Não, não, não. É, 18... Não, era 16 e 23. Espera aí, vamos dar uma parada que eu tenho que fazer cocô. Porra. Filho, você é marcado. Você ia lá no papel, estava lá. 21 e 23, cocô. Cocô. Tadinho, cara. Cara, ele era muito foda. Ele era uma figura de fome. Telmo Perlimuns, né? É, ele me deu bastante oportunidade. Eu fiz grandes trabalhos com ele. Aliás, eu só posso agradecer na dublagem a muitos colegas que me ajudaram bastante, que acreditaram no meu trabalho e que, até hoje, eu sou muito grato. Muito grato mesmo. Uma pessoa que sempre me colocou em todos os filmes desde que eu entrei pra Ergo, em todos os filmes que ele dirigiu, foi o Garcia Neto. Foi o Garcia que me ensinou a fazer esquema. Que ele sentou do meu lado. Esquema, pra quem não sabe, a dublagem era feita, você ia do versão brasileira, o The End, ficava o dia inteiro, né? Exato. Você não fazia, indo e voltando, você não fazia na ordem, né? Como hoje a gente faz, né? Exatamente. Ou você faz na ordem. Então, você tinha que fazer toda uma esquematização de botar fulano com fulano pra o cara ficar o menos tempo possível no estúdio, pra você juntar aquela turma toda junto. Então, cara, era uma matemática ali. Era mesmo, e foi ele que com a maior paciência do mundo me ensinou. Garcia Neto, por favor, né? É, sempre, Mauro, vamos tomar aquele café? Não, e ele parecia um personagem de, né? Porque ele era impecável, aquela roupa, né? Cabelo com gel pra trás. Exato. E ele pintava só o bigode. Só o bigode. Então, tinha aquele bigodinho preto, sempre com uma faixinha branca já aparecendo, né? Exato. O bigode já crescendo. E fumava de piteira. É. E ele era um personagem. Típico cara de rádio ator de São Paulo. Exatamente. Típico, típico. Uma figura, cara. E eu sou muito grato a todo o Chico José. Eu fiz grandes trabalhos com o Garcia também. Chico José. O Garcia Neto, nos anos 90, quando ele estava responsável pela Disney, eu sou muito grato a ele, porque eu fiz muitos bons, excelentes trabalhos, monstros S.A., vida de inseto, o galinho Chicken Little, que é uma redundância. Você estava falando do Júnior, não? É, o Garcia Júnior. Não, precisa que fosse o Garcia Neto. Não, o Garcia Neto ensinou. Estava falando o pai do Júnior. Pai do Júnior. Ah, tá. Depois do Júnior. Mais o Júnior. Sim. Não, o Júnior é sensacional, cara. E a gente fez Planeta do Tesouro. A gente fez Atlantis. Foi um monte de coisa. Eu nunca dei sorte com a Disney. Fiz teste para... O cara nunca ganhava teste para a Disney. É mesmo? É. Engraçado, né? Não porra. E olha que... Poxa, eu não posso reclamar, não. O pessoal fala e eu digo assim, olha, a minha parte na dublagem eu já fiz, porque eu tenho uma porranca de personagem feito na Disney. É verdade. Então, eu não preciso mais provar nada para ninguém. E esses filmes ficam, né? São filmes que ficam. São filmes que ficam. Isso aí tem os netos, né? Exatamente, exatamente. Até hoje você vai no canal do streaming da Disney e você vai ver. E você ganhando aquela nota de direitos. Nossa senhora! É, pegando tudo. R$4,50. Vindo para Miami, gastar tudo. Tem um estúdio aqui, Dubla Vídeo, eles pagam em cheque, né? É, exatamente. Cheque de R$35. Por que você ganha direitos? Ah, beleza. Quando é assim, eu junto. Eu espero, né? Aí junto assim, R$4,00, R$5,00, aí dá uma quantia razoável. R$200,00, você vai lá e troca. Eu deposito lá. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é foda. O pessoal já está direto com o Pix, né? Pagando a gente no Pix e tal. Enquanto que eles ainda emitem cheque. Nem saber que imprimia cheque ainda, cara. É, eu também. Mas eu fui pedir no banco... Ah, eu queria aquele negócio, liberação para poder fazer depósito de cheque no aplicativo do celular. Aí o gerente falou assim, faz não. Isso vai acabar. Faz não. Faz não. Eu falei, tá bom. Ok. Vai discutir com o gerente? Pô. Agora vem cá e o Shrek. Shrek tem uma história interessante assim, porque o Busunda fez o primeiro, né? É, eu fiquei uns três anos depois que aconteceu isso sem falar nada. Eu não queria falar. A única pessoa que falou e reclamou com o pessoal do estúdio lá, os donos do estúdio, foi a Selma Lopes. A Selma era... Mas por quê? Não fala não. Foi o seguinte. Explica isso melhor. Eu fui escolhido pela DreamWorks para fazer o Shrek. Eu fui lá e gravei. Fiz o filme inteiro. O primeiro? O primeiro. Ganhei o cachê. Diferenciado, de cinema e tal coisa. Ok. E aí, um mês... Algumas semanas depois que eu recebi, eu tinha uma mania, quando eu era diretor de lá, de ir em todos os estúdios, quando eu chegava, para cumprimentar os colegas que estivessem tanto trabalhando como ator, como direção, técnico. Eu falava com todo mundo. E depois eu ia para o estúdio para gravar o filme que eu estava dirigindo. E aí, eu chego, entro ali e vejo a minha voz e o Bussunda lá, ouvindo. Botaram sua voz como guia. Exato. Tudo bem. O que é combinado não sai caro. Cara, é engraçado. Eu não sabia que tinha sido assim. Quando eu vi aquilo, eu cumprimentei todo mundo e não falei mais nada. Alguém viu isso e deve ter comentado com a Selma. E a Selma fez uma ofusuê lá com os donos do estúdio. E aí, fiquei na minha. Não queria falar sobre isso, não me interessa. Por quê? O pessoal da distribuidora achou por bem chamar o Bussunda, porque o Bussunda ia vender o filme. E estava começando esse negócio de Star Talent, né? É. E ia vender o filme porque ele estava fisicamente parecido com o boneco. Tinha raspada a cabeça, gordo, barrigudo, aquela coisa toda. Bom, aí eu, quando veio o segundo, um dos donos veio para mim e falou assim, olha, eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. Você quer fazer voz guia do Bussunda nesse número dois? Aí eu falei, faço, com o maior prazer. Contanto que eu receba a metade do cachê que ele vai receber, porque eu vou fazer 50% do trabalho para ele. Aí ele falou, ô, não dá. E é bem diferente, né? A galera do Star Talent ganha. Ah, ganha bem. O cara ganha o que um dublador médio ganha por ano, né? Exatamente. Dublador que eu falo mediano, assim, né? Exatamente. Então, aí ele falou, ah, não vai dar. Eu falei, então, tudo bem, mano. Bota outro colega para fazer, que aceita fazer isso. E foi assim. Aí, infelizmente, o Bussunda faleceu. E eu trabalhava com o Cacete Planeta, eu, Mário Jorge, Márcio Márcio. Você fazia o Sucker e... É, Fucker Sucker com o Márcio e tal. E a gente ia naqueles churrascos de final de ano, a gente encontrava com eles lá, conversava e tal coisa. Bom, aí faleceu, infelizmente. E eu estava num shopping lá no Rio de Janeiro, na Barra. Aí toca o celular, eu atendi. Era a moça da DreamWorks, responsável, e falou, ô, Mauro, me confia em uma coisa. É você, foi você que foi escolhido para fazer a voz do Shrek, né? Aí eu falei, é, sim, mas aí botaram o Bussunda e tal. Não, é porque o pessoal daí está querendo fazer uma promoção de rádio, televisão, cinema e jornal e revista para o público escolher quem é que vai substituir o Bussunda. Mas aí eu fui com isso para lá e o pessoal falou assim, ué, o dublador morreu, porque a gente escolheu ele no primeiro. O Mauro Ramos morreu, que era o cara... Aí ela falou, não, ele está vivo, foi ele o escolhido, foi. Ah, tá. Eu falei, é, foi, mas, bicho, não é a primeira nem vai ser a última vez que a gente, como dublador, vai ser substituído por um Start Talent. Que isso? Ok. Ela falou, ah, tá bom. Três meses depois me chamaram para fazer o 3. E aí eu fiz o 3, fiz o 4, fiz o de Natal, fiz o de Halloween e tal. Tem gente que gosta do trabalho do Bussunda, tem gente que gosta do meu trabalho. Então, isso aí já passou, né? Que nem a Silvia Goiabeira com a Princesa Encantada, que botaram no... Ela já tinha gravado, depois colocaram a... Meu Deus do céu. Era... Aqui é a mulher do Luciano Huck, como é que é o nome? A Angélica. Angélica. Botaram a Angélica para fazer a personagem, entendeu? E outros, outros. Quem eu, de Start Talent, respeito muito? Espera um pouco. Vou adivinhar. Hassum? Não, Hassum é o segundo. O primeiro. Putz, que é o nome dele? Que é esse aí? Entendeu? O primeiro... O Lombardi. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro? Ah, precisa que fosse o Lombardi. Olha, ele é... Se ele fosse viver de dublagem, ele ia ser um dublador do cacete. Porque antes de mais nada... Como que ele fez mesmo? Ele começou fazendo Stuart Little. E ele fez o segundo Stuart Little. E depois ele... Os filmes dele, né? Ele mesmo dublava. Aham. Porque ele fazia questão ganhando cachê de dublador. Para dublar. E ele era um cara interessado. Ele ficava vendo os colegas, atores ali. Ele é muito... Cara, eu acho ele um excelente. Eu fiz uma novela com ele. Um cara excelente, ator estudioso. Cara, eu achei admirável. E o Hassum? É um... Ele é um... Como é que eu vou dizer? Ele é um... Uma força da natureza dublando. É, não. Ele... Pelo que me falaram, pelo que ele próprio falou... Falei, pô, difícil dublar o Hassum. Ele falou, não achei, não. Não, ele entrou na brincadeira. Ele chegou e fez. Fez como se fosse um profissional. Imediatamente ele entrou na brincadeira. Que louco, né, cara? É. Por quê? Porque tem pendor. Porque é para a gente poder trabalhar como dublador e ser aceito no mercado durante muito tempo. A gente tem que ter pendor para isso. Porque não é todo ator que consegue dublar. Quer ver um exemplo? Cara, Marieta Severo, na nova onda do Imperador, que eu acho em filmaço. É. Ela foi fazer aquela mala, a bruxa lá, né? Sim. E ela não conseguia. Não conseguia. Sabe como é que ela fez? Como? Ela assistia, gravava duas ou três versões e o cara no Pro Tools ia ajudando, ia botando na onda. Ah, mas sabe quem foi a primeira que fez isso? Hã? Foi a Maitê Proença. Foi, né? A Maitê Proença não acertava nem por um cacete, tadinha. E aí o pessoal fez assim. Eu não vi o da Maitê, mas o da... A Maitê Atlantis. Eu não vi. Ela tinha poucas falas. O da Marieta, cara, é um show, assim. Realmente você fala, caralho, bicho. É, bicho. Um show usado. Agora, o Celton... É, mas o Celton já era profissional. Já era profissional, né? Cara, esse filme é muito bom. Uma comédia... E a adaptação ficou... Ficou. Sensacional. Ficou. Cara, aquele ali é um show de dublagem. Agora, a maior dublagem que eu já vi, cara, é Robin Hood dos anos 70. Que é aquele que é uma raposa, o Robin Hood é uma raposa. Sim, sim. Cara, essa é a melhor dublagem de todos os tempos. Filme da Disney. Sim, eu me lembro. Pra você ter uma ideia, o rei, o personagem do rei, era o Magalhães Graça que fazia. Magalhães Graça fazia? Magalhães Graça era um deus na dublagem. Puta de pariu. E o original era o Peter... Sir Peter Stinov que fazia o original. Olha. O Magalhães ficou melhor. Não que estivesse ruim. Sim. Peter Stinov fazendo. Ficou tão bom. Cara, é muito gêmeo. Que até o João Mery, que era... Não tinha jogo de cintura. Fazer a cobra, né? Fazer a cobra. Ele não tinha jogo de cintura. Ele ficou bom pra cacete naquela cobra. Ficou. Cláudio Cavalcante fazendo a Raposa. A Raposa. Foi o primeiro filme que o Thelmo dirigiu pra Disney. Era... Meu Deus. Quem fazia o Lobo? O Lobo era Milton Gonçalves. Milton Gonçalves. Puta. Drummond fazendo o Urso. O Urso. Caramba, cara. Que coisa sensacional. Jura fazendo a Raposinha. E a Galinha, que era a ama, era a Terezinha Moreira, que fazia com o meu pai Chico Cite. E a Terezinha fez uma das ganças do Aristogatas. Sim. E fazia também a... Foi a primeira Olivia Palito, né? Foi. Exatamente. Caralho, é uma voz... É, uma voz... Sensacional. Característica. Agora, você conheceu algum ator que você dublou? Não, nunca. Infelizmente. Eu só conheci um. Que foi da... Quando eu fiz o Up, Altas Aventuras. Quando eu fui na Disney, ele tava lá tirando foto. O Doug, o cachorro. Ah, é? É. Eu fui lá, tirei foto com ele. Falei pra ele, eu sou sua voz no Brasil. Aí fizemos um vídeo lá, que ele tinha aquela coleira, né? Que ele falava em várias vozes, lembra? De vários idiomas, né? Exato. Aí eu virei a coleira e fiz esquilo e tal. Foi o único ator que eu conheci. Eu não. Infelizmente, já mostraram o meu trabalho pra um ator que eu dublei. Aham. Mas naquele 2012, aquele filme, mas o cara gostou e tudo mais, achou que a voz ficou legal e tudo mais. Mas, pessoalmente, não. Eu agora fui escolhido pra fazer uma série que já está em cartaz, então não tem problema eu falar, que é A Queda da Casa de Usher, que é um seriado em que eles adaptaram várias histórias do Edgar Allan Poe e personagens bem característicos dessas histórias do Edgar Allan Poe nos tempos modernos. E eu fui escolhido pra fazer o Mark Hamill. Imagina. Eu dublei um filme do Mark Hamill. O Mark Hamill, que ele está fazendo um tipo assim... E ele fez o Luke Skywalker da Guerra nas Estrelas, né? É, exatamente. E, cara, eu tenho uma brutal admiração por ele, porque, pra mim, ele é um dos maiores dubladores que existem. Ele fez o Coringa em vários desenhos do Batman. Cara, é uma coisa assim... Bom, lembrando... O Azaria também é um excelente dublador, mas, pra mim, o principal a reverenciar chamava-se Mel Blanc. Mel Blanc, cara... Vou começar uma coisa, vou explicar uma coisa pra vocês. Nas animações, a primeira coisa a ser feita é a voz, tá? Sim. E aí é mandado depois as vozes pros animadores. Na verdade, os dubladores são os animadores. Então, você faz o que se chama de voz original. Você fica ali no estúdio, você dá o seu tempo, a pausa onde você quiser, o ritmo que você quiser. E você, de uma certa forma, faz parte da criação, né? Exato. Então, lá não é dublagem. Lá chama-se voz original, você não tem que sincronizar. Exato. Mas não deixa de ser um trabalho incrível, é o que a gente chamava de rádio-teatro, né? Exatamente. Você tá ali, livre e tal, e tem o Hank Azaria, que faz muitos, muitos... Muitos personagens. Dos Simpsons, né? É. Ele tem uma facilidade pra fazer, tipo, que é uma coisa... E Mel Blanc era simplesmente o cara que fazia todas as vozes dos Ludentunes. Fazia o Pernalonga, fazia o Patolino, fazia o Gansolino... Gansolino, não, o... Aquele... Que era aquele galo, né? É, é, é. Frangolino. Frangolino, fazia o Gaguinho, né? Que hoje, aqui no Brasil, vários atores fazem as vozes dos personagens que só ele fazia. E ele é um puta cara de rádio, né? E outra coisa, a voz original começou a ser feita dessa forma na metade dos anos 90. Porque, até então, o animador animava o trecho, botava lá e o cara tinha que se virar. Ah, o animador movimentou pouco a boca com relação ao texto do script. O cara tinha que adaptar e tal. E o Mel Blanc fazia isso, às vezes, contracenando com ele mesmo. Ele fazia todas as vozes. Caraca. Acho que até as femininas, né? É. Quer dizer, porra... O cara é um gênio, cara. Foi ele que inventou, sem o pessoal saber, a voz do pica-pau. Só que o pitch, quer dizer, a velocidade da risada, foi aumentada. E ele fez muito. Ele fez muita coisa. Tom Inger, ele fazia também aqueles gritos... Tom Inger não tinha texto, né? É. O primeiro desenho da Disney que ele fez foi Pinóquio fazendo aquele gato que andava com a raposa e levou o Pinóquio para o mau caminho. E aquele cara não falava, mas ele emitia sons que só o Mel Blanc conseguia fazer. O Mel Blanc era foda. Esse era... Esse, para mim, é o... Esse aí é para endeusar mesmo, cara. Eu vou te dizer, se um dia eu encontro ele, eu saio correndo, porque já faleceu, de repente... Há algum tempo já, né? É, isso que eu ia dizer. Se você encontrar... Pô, Mauro, por mim eu ficava mais duas horas falando contigo aqui. É uma pena, mas eu acho que aquela sugestão, pensa direitinho, que vai ficar legal. Com toda certeza. Obrigado demais, cara. Obrigado a você por me chamar. Aqui no News Zoológico, como se fosse o nosso zoológico humano, eu sempre pergunto, qual é o animal que você mais se identifica? Eu já vou responder para você. Eu sei que o animal que você mais se identifica é um javali. Exatamente. Inclusive, tem uma coisa rapidamente curiosa, que um dia eu fui numa churrascaria e o cara ofereceu caça. Aí disse assim, eu perguntei, o que é isso? Ele é javali, carne de javali. Aí eu falei, ô, que legal, comi. Cara, tive uma caganeira durante um dia e meio. E aí a minha mulher falou assim, tá vendo? Canibalismo dá nisso. Então, Mauro, para a gente encerrar aqui, imita um javali. Ah, Timão, podemos ficar com ele. É viscoso, mas é gostoso. Essa é uma frase, né? Viscoso, mas gostoso. Essa é uma tradução boa, né? Nossa, sensacional. Ah, velho. Eu adorei. Obrigado demais, viu, cara? Obrigado a você por me chamar. Obrigado mesmo. Prazerzaço, viu? Muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado você também por ter aqui nos dado essa audiência aqui por uma hora e pouca. E não se esqueçam, gente, porque aqui no Nisológico a gente cria o Bicho Solto. Então, deixe seu comentário, que parece um pouco aquela gravação de espera de telefone, né? Sua opinião é muito importante pra gente. Valeu, gente. Um beijão. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.